Boa tarde pessoal, meu nome é Alexandre, sou Dias Pumoso, eu e minha esposa decidimos construir a casa própria e nós precisávamos alavancar recursos para isso, então pesquisei bastante antes de assinar contrato com o pessoal da Tramontana, faz em torno 10 meses, 11 meses mais ou menos que eu sou cliente deles, inclusive eu estou aqui na obra, graças a eles e a estratégia que eles me ajudaram a escolher, eu consegui ser contemplado, tudo que eles prometeram para mim, eles cumpriram, estou muito satisfeito, isso é uma realização de um sonho, então quando a gente trabalha com sonhos de pessoa, a gente não pode errar e graças a Deus eu não errei na minha escolha, hoje sou cliente deles, indico, porque tudo que você precisar, tanto a parte burocrática, escolha de lance, falar com o pessoal da financeira, então isso te ajuda muito porque geralmente é tão corrido hoje no dia a dia de todo mundo e eles conseguem resolver isso para a gente, então eu estou muito contente, sou cliente da Sinocerra também, também tem um atendimento muito bom ali e está aqui a obra gente, está aqui como provar para vocês, frutos do consórcio, frutos do empenho também da Tramontana, então está aqui em andamento ainda, falta bastante coisa para fazer, mas está bem encaminhado e se Deus quiser vou conseguir concluir logo ela aí e continuar trabalhando aí com saúde é o que interessa né gente, então indico aí a Tramontana e eles são de confiança também tá, um abraço.